Foi detetado um primeiro caso de ébola nos Estados Unidos. A informação foi avançada pelo Centro Norte-Americano de Controlo e Prevenção de Doenças. O homem em questão está a ser tratado no Hospital Presbiteriano de Dallas, no estado do Texas, e encontra-se em condições de isolamento rigoroso. O protocolo de isolamento foi debatido num telefoneamento entre o presidente Barack Obama e o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças. O doutor Thomas Fritson garante que este caso de ébola vai ser controlado para que não se espalhe pelo país. É certamente possível que outras pessoas que estiveram em contato com este indivíduo, como familiares, venham a desenvolver sintomas de ébola nas próximas semanas. Mas esse será o ponto final. Embora tenham sido tratados nos Estados Unidos quatro outros casos, é o primeiro paciente a ser diagnosticado já em território norte-americano. O indivíduo em questão exibiu sintomas cinco dias depois de regressar de uma viagem à Libéria, um dos países mais afetados pela epidemia da febre hemorrágica, que já fez mais de 3 mil mortos na África Ocidental.